Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app, link na descrição. Olá, nos anos 2000 que começou o Segredo e o Quem Somos Nós. Não sei se vocês já assistiram o Quem Somos Nós. Quem Somos Nós não, mas eu queria que você contasse, porque foi um filme que fez você fazer física, não é isso? Isso é muito interessante, porque você caiu no golpe e parece que, eu falei, eu preciso vingar essas pessoas por mim, por tudo que eu passei. Exatamente. Quando eu era adolescente, assim, no ensino médio, sei lá, tinha 14 anos por aí, nem existia internet direito, né? Era internet discada e tal, aí tinha locadora. Para as pessoas que não sabem, existiam locais onde você ia e alugava uma fita, um DVD e assistia. Hoje chama Netflix, né? Exatamente. E aí, eu peguei o Quem Somos Nós, assim, ah, que filme iremos ver no final de semana? Ah, quem somos nós? Aí, eu comecei a assistir aquilo e pensei, nossa, que coisa maravilhosa, nossa, isso é muito louco. Aí, eu falei, vou fazer física. Aí, quando eu entrei na física, eu falei, tipo, não é nada disso. Aquele filme era ficção. Sim, e todo mundo na física falava, então, esse filme... Porque o pessoal que entra no primeiro semestre de física, entra, assim, emocionado, não sei em outras carreiras, né? Mas, tu conhece muita gente no primeiro mês de física que a pessoa tá, assim, vou ganhar um Nobel, vou descobrir viagem no tempo, universos paralelos, estamos aqui... E aí, tem aqueles alunos que ficam questionando os professores, tipo, não, 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 mas é que existem universos, dimensões, que a pessoa... Porque eu estudo há muitos anos umas viagens, assim, aí eu entro... Tá, tem 18 anos, né? É tipo isso, as pessoas se informam no Google, sei lá, nos vídeos do YouTube e discutem, né? Inclusive, eu recebo vários e-mails de pessoas falando... Bibi, por favor, analise os meus estudos. Aí, a pessoa escreve... Elas escrevem muito, muito. Tipo, assim, 20 páginas do Word. É, tipo, assim, eu acabei de descobrir que Einstein tava errado. Analise o que eu acho. Baseado nos meus estudos aqui, eu acho que tá errado. Tudo que existe tá errado e eu vou provar por quê. Leia o meu Word. Eu que sou formado em veterinária, vou arregaçar Einstein aqui. Eu acho muito louco isso. Aí, a pessoa manda lá, aí eu começo a ler, assim, não tem um cálculo, não tem nada, é simplesmente texto, assim, a pessoa, sei lá... Divagando. Divagando e eu fico chocada. Porque, assim, se alguém fala pra ti, vamos escrever um livro, né? Ah, conta tua vida aí num livro. Pra te escrever 20 páginas é capaz de tu demorar séculos, porque tu escreve, ah, não, tá ruim, não sei o quê. Aí a pessoa, não sei como, ela escreve 20, 30, 50 páginas, assim, do nada. Ah, tipo, esse final de semana eu estava pensando, escrevi. Aí tu pensa, pô, a capacidade da pessoa escrever é boa, mas... Ah, sei lá, faz um conto de ficção, então, né? É, exato. Tipo, inventa alguma história, alguma coisa assim. Então, eu recebo muito esse tipo de coisa também. O que eu tava falando antes? Gente, eu vou falando assim, vou me perdendo. Eu podia fazer um comparativo? Depende. Você pensou nisso agora? Não, é que ela falou, e é muito parecido, o cara, na comédia, que, tipo, vem o pessoal que começou ontem e fala, eu tenho uma hora de material. Sim. E, tipo, é muito parecido com o que ela tá passando, sabe? É parecido, só que a gente fala groselha, ela tá falando sério, né? A gente não vai mudar nada no mundo, entendeu? As pessoas falam, não, mas o que vocês fazem muda o mundo, vocês fazem as pessoas sorrirem. Cara, uma flatulência para as pessoas sorrirem, entende? Exato, é isso que a gente... Não é justo. Mas, só voltando um pouco, aí, antes da gente chegar na parte dessas pessoas que você está destruindo os sonhos delas, que é isso que você está fazendo. É, se você está sendo cientista. Mas, voltando, pode ser... Ela pegou e podou um futuro Einstein. Futuro Nobel. Porque você... Ah, só porque não tinha cálculo? Só por causa desses detalhes de números? Existe um físico, que ele é um prêmio Nobel em física, que ele tem um texto inteiro assim, porque eu recebo inúmeros e-mails de pessoas de bom coração, mas completamente inúteis. É, exato. E aí, ele te fez escrever um texto inteiro do porquê tudo que ele recebe tem um bom coração, mas é inútil. Porque a pessoa, ela não tem nenhum conhecimento base de física, de nada, mas ela, tipo assim, pensa, até para a pessoa, então, ser comediante. Tu tem que ter um treinamento, tu pensa, tu estrutura, tu treina, tu recebe crítica, várias coisas. Então, tu vai construindo todo o teu background, a tua carreira. Aí, vem essa pessoa que ela está aqui, tipo, na base, e do nada ela já quer, sei lá, ter uma parede inteira, uma casa construída sem a base. Então, é isso que a gente fala. Primeiro, tu tem que ter uma base do mínimo de matemática, de física básica, porque daí tu evita os erros lá na frente. Porque aí a pessoa, ela fala, ah, tal coisa está errada aqui, porque eu acho que é isso. Aí tu fala, não, isso aqui não pode acontecer porque existe uma lei da física, uma teoria que diz isso, 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 baseado em isso, isso. Aí a pessoa, ah, tipo, acabou, entendeu? Tudo que eu tinha pensado não serve mais para nada. É que nem o Davi Flores, né, que veio aqui, é um psicanalista, aí eu falei uma teoria que eu tinha, ele falou, nossa, você poderia escrever um artigo sobre isso. Não vai valer nada, mas seria muito legal. É isso, entendeu? Você não serve para nada. Um post num blog, é tipo isso. Tchau, 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 tchau.